Oi meninas, olhem só, primeiro de tudo pra gente tirar uma fotinho do pé, o pé da cliente tá ali, eu coloquei a seda, esse aqui é um tecido de seda, tá bom? Eu vou deixar aqui ó, o celular nessa numeração 3.4, tá? Aqui tem todas as numerações, ó, você vai, ele vai aumentando de tela, tá? Mas a gente quer a numeração 3.4, que é essa aqui. E daí a gente vai então posicionar a foto da, o pé da cliente ali pra gente tirar foto, tá? Eu uso essa ring light aqui, tá bom? Essa daqui é a mais forte, a maior e ela é com esse painel aqui ó, de toque, tá bom? Então agora aqui eu vou posicionar o pé da cliente pra vocês verem. Aqui eu posiciono, então eu falo pra ela colocar o pé nessa posição, um em cima do outro, tá bom? Eu venho com a minha ringue, eu seguro ela assim, tá? Eu passo o celular por debaixo aqui da ringue ó, eu aproximo bem, viro assim as vezes, ó, e vou tirando foto. Posiciono ó, aí aqui ficou então, vamos ver lá se ficou bom. Então, aqui no vídeo não dá pra ver tão certinho, tá meninas? Mas aí eu vou escolhendo a cor, a posição que eu quero, que nem tipo essa daqui ó, essa aqui o pé dela ficou mais escuro, então eu vou deletar. E essa aqui ficou perfeita pro que eu quero tirar. Aí depois eu vou colocar no editor e vou tirar, é... Eu vou arrumar, se vocês querem ver, eu vou mostrar pra vocês também como eu edito as fotos, tá bom? E aí, vocês gostaram meninas? Me contem aqui se vocês gostaram do vidinho de hoje. E o resultado da foto ficou assim, me contem se gostaram. Um beijão e até mais!